Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta com mais uma receitinha incrível para vocês. Atendendo a muitos pedidos, hoje nós vamos fazer um brigadeiro gourmet de morango usando a fruta natural. Isso mesmo, não vamos usar o suco, mas também se você quiser o suco, é só você retirar a fruta natural que vai dar o mesmo efeito. Para essa receita de brigadeiro gourmet de morango, nós vamos usar uma xícara de chá de geleia de morango natural. A minha ainda está morninha, eu acabei de fazer, ó, dá para vocês ver ainda o vaporzinho subindo, tá vendo? Eu acabei de preparar, para quem não sabe fazer uma geleia de morango, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Uma caixa de leite condensado de 395 gramas, meia caixa de creme de leite ou 100 gramas, uma colher de sobremesa de manteiga ou margarina, pode ser com sal, pode ser sem sal. Esse brigadeiro é maravilhoso, fica uma delícia, eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí em sua grade de vendas. Então, meus amores, eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receitinha que é bem fácil, porém é uma delícia e já já eu volto. Aqui, em uma panela, nós vamos colocar a nossa geleia de morango. Ni, pode ser a geleia de morango industrializada? Até pode, mas eu prefiro para o sabor ficar bem gostoso, eu gosto de usar essa geleia natural, que você faz na hora, você já pode misturar aqui nos demais ingredientes, que vai ficar perfeito. O leite condensado, e é bem fácil de fazer essa geleia de morango, então, compre os morangos fresquinhos e faça essa receita, porque é uma delícia. Aqui também nós vamos colocar a manteiga ou margarina, e vamos colocar o creme de leite. Vamos dar uma leve misturada, olha só a cor já, imagina a cor que vai ficar esse brigadeiro de morango com a fruta natural. Agora, nós vamos levar essa mistura ao fogo. Olha só, aqui com o fogo ligado, fogo ligado baixo, tá vendo? Nós vamos ficar mexendo esse brigadeiro até ele ganhar consistência. Então, eu vou continuar mexendo aqui, e de tempos em tempos, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, já começou a querer borbulhar o nosso brigadeiro, e aqui é o seguinte, eu voltei para mostrar uma situação que acontece. Quando ele aumenta a temperatura, que ele começa a querer ferver, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui. Ele começa a parecer que talhou, tá? Tanto o brigadeiro, ó, que a gente faz com suco, como esse aqui que nós fizemos com a fruta, na hora que ele aumenta a temperatura, vocês vão perceber que ele dá uma talhadinha. Estragou a receita? Não estragou. Continua mexendo, normalmente, até ganhar ponto de brigadeiro. Por conta da acidez da fruta, ele dá essa talhada mesmo, mas não quer dizer que estragou, quer dizer que a temperatura aumentou e ele formou esses talhinhos, tá vendo? Pode continuar a receita sem problema, que vai dar super certo. Essa é a dúvida de vocês aí, que estão fazendo os brigadeiros. É por conta da acidez mesmo, da fruta ou do suco, na hora que aumenta a temperatura, dá essa talhadinha, mas não é porque perdeu ou estragou a receita, não, tá bom? Então, é só continuar mexendo que ele vai ganhar a consistência perfeita de brigadeiro. Olha só, voltei pra dar mais uma dica pra vocês. Se vocês quiserem transformar esse brigadeiro em um recheio maravilhoso de morango, nesse ponto aqui que tá fazendo bolhas, tá vendo? Você desliga. Quando você desligar, ele vai adquirir uma consistência mais firme, e aí você acrescenta 250 ml de chantilly embatido, leva à geladeira por duas horas e você vai ter um recheio maravilhoso de morango para os seus bolos de festa e bolos de pote. Se você também quiser fazer um bolo vulcão com esse recheio, este é o momento de você desligar o fogo e você vai ter um recheio maravilhoso pra bolo vulcão com esse recheio aqui de morango. Olha só, fica bem pedaçudo, fica uma delícia. Como hoje nós estamos fazendo o brigadeiro, eu vou ficar mais tempo com ele no fogo, até ele começar a desgrudar da panela. Olha só, o nosso brigadeiro já deu ponto, desgruda completamente do fundo da panela. Agora nós vamos desligar o fogo, vamos passar esse brigadeiro pra um prato e cobrir com plástico filme. Olha só, já coloquei em um prato, cobri com plástico filme, agora a gente vai fazer uns furinhos pra sair o ar. Esse ar é importante que saia pra não juntar água no seu brigadeiro. Agora nós vamos esperar esfriar, e assim que estiver bem frio no ponto de enrolar, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só, o nosso brigadeiro já esfriou, agora nós vamos retirar todo esse plástico filme. Olha só. Ele fica bem cremoso. E agora, aos poucos, com a ajuda de uma colher e com margarina passada na mão, nós vamos começar a moldar os nossos brigadeiros. Olha só. Fica bem cremosinho mesmo. Aqui, eu tenho açúcar cristal, mas você pode passar esses brigadeiros no confete que você mais gostar. Vamos fazer mais um. Olha a cremosidade desse brigadeiro. Maravilhoso. Feito com fruta natural, como vocês me pediram. Fica com pedaços de morango no meio. É uma delícia. Uma delícia mesmo. Vai agradar muito os seus clientes. Olha só. Esse é o tamanho de festa. Ele tem, em média, 15 gramas. Tá bom? Então, eu vou fazer assim com todos eles e já já eu volto. Olha só. Os nossos brigadeiros de morango feito com fruta natural finalizado. Rendeu pra nós 40 brigadeiros. Super cremoso. Super pedaçudo. Olha isso. Olha a cremosidade e bem pedaçudo desse brigadeiro. Você pode vender o centro desse brigadeiro por 60 a 80 reais. A validade desse brigadeiro é de 7 dias. Você pode manter em geladeira e também fora da geladeira. Maravilhosa essa receita, não é? Fica com sabor bem suave, bem agradável e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, meus amores, essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação do canal. Não esqueçam de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.